Bom dia, pessoal! Mais um dia vivendo na estrada. Será? Cadê a Lolo? Lolo! Cadê a Lolo? Lolo! Cache, eu vi a Lolo! A Lolo tá escondida ali, pessoal? A abelha! Abelha, Lolo! Aqui, a abelha! E aqui, ó, o pessoal já tá reunindo, o pessoal da remada, já tão tomando café, aqui tem mais pessoal da remada, tomando café. Onde você vai? Lolo tá toda feliz, ó. Chirupito já tá ali mexendo no carro, o avião já tá passando lá em cima, ó. Temos vizinhos novos do Paraná, são lá de Campo Morão, e nossos amigos também tão ali do ônibus, ó. em casa pelo mundo, tão ali. Ih, cadê a Lolo? Oi? Cadê a Lolo? E a Michelle tá aqui. E eu tô gravando pro Kawai. Sério, amor? O que que vamos ter de café da manhã? Então, pessoal, tô acabando de passar aqui o café, né? E olha aqui, gente, olha que maneira essa frigideira que eu ganhei da minha vizinha. Caraca, tá fazendo pão pique. Ela me deu essa frigideira aqui, né? E pode fazer uma mini pizza, porque ela é onduladinha assim, ó. Entendeu? Lolo! Muito boa mesmo. Vem cá, vê que bonito. Pão, a pizza, vem ver. É do papai. Hum, eu quero. É do papai. Pizza do papai. É isso aí, pessoal. E hoje tá nubrado, aqui no Espírito Santo, de novo. E lá tá chegando o pessoal da canoagem, ó. Pessoal animado, hein? Olha lá. Olha lá, ó. Esses são animados. Bom dia. Caraca. Pessoal, a Lolo já ganhou o lanchinho ali do pessoal da canoagem. Olha! É do papai? Uau, Lolo! Uau! Olha lá, ó. Hum, delícia! Vai, pode ir. Olha lá. Meu amor vai rindo o quintal de casa. Tá de boa, ó. Vai rindo aqui pra poder montar essa lojinha aqui na frente. Senta, meu amor. Ai, mamãe! Sai da frente, Lolo! Vai rindo. Vai rindo. Vai rindo. Aí, pessoal. O ônibus foi embora que eu nem vi. Nem vi. E aqui nossos amigos. Motorhome, beija-flor, já vão também lá do Paraná. Vai rindo, tchau. Ah, meu amor. Tchau! Tchau! E lá se vai mais um viajante. Lá do Paraná. Campo Morão. Mais um viajante. Paraná. E segue lá. Motorhome, beija-flor, Cordeiro e Pelegrini. É, pessoal. Hoje tá um dia bem bugado. Tá ventando. E vamos ver se... A Michelle prometeu que não ia surtar hoje. Vamos ver se ela vai surtar hoje ou não. Ela prometeu e começou a querer surtar, mas vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E vamos montar a lojinha assim mesmo, mesmo que tá no frio. Vamos montar um pouquinho. Vai que vende alguma coisa. Aqui, ó. Aí, você é pouquinha coisa. Vou colocar um cinto do sonho, umas cangas, alguma coisinha. Só pra não deixar nada no vazio. Tá horrível de venda hoje, ó. A praia tá vazia, tá ventando, não tem quase ninguém, ó. Nem churupipa não montou, nem ninguém chegou. Só a gente mesmo, os guerreiros aqui. Deixamos um pouquinho as coisas, umas correntinhas, umas cangas, alguma coisinha assim. E veio o seguidor aqui, o Paulo. Acabei de conhecer ele. Aqui, ó. De aqui de Vitória. Ele nos abençoou, deu uma ajuda pra gente. Obrigadão, Paulo. Já garantiu o nosso almoço de hoje. Amor, almoço garantido com sucesso, graças ao Paulo, né? Obrigada, Paulo. Salvou o nosso dica. Hoje tá tenso, hein? Hoje tá tenso, hein? Amor, esse vai ser nosso almoço? Isso. Quem vai ser? Pão pizza? Isso mesmo. Pão pizza da Michelle, ó. Tá com uma cara boa. Hum... O que que foi? O que que foi? Ele ficou amigo a ele. Ele fez o quê? Ele. Ele é amigo? Ele. O que que ele fez? Ele é criança. É? Cuidado, o passarinho vai cagar na cabeça de vocês. Cadê os passarinhos? Cuidado. Já vai, Lolo. Aqui, agora fala... Fala oi. Oi. Fala oi, Lolo. Oi. Vocês estão caçando passarinho? Vamos lá. Ah, caçar passarinho? Cadê o passarinho? Olha quem vem aqui. Quem é você? É o Lolo. Quem é você? Qual o seu nome? Gabriel. Gabriel. Calma. Lolo e Gabriel. Cadê o seu amiguinho? Vocês estão caçando passarinho? Sim. O passarinho vai cagar na cabeça de vocês. Não, vai se dar conta. Vamos ver. Cadê o passarinho, Gabriel? Vou matar. E você, Lolo? Preparado? Vai lá pegar os passarinhos. Pronto. Vai. Cadê os passarinhos? Aí, o pão pizza da Michelle. Tá provada? E aí? Bom? Gostei. Bom. Cara, top, hein? Aqui, ó. Gostou? Bom? É mesmo. Eu não vou lá, amor. Você não provou, não, né? Não, porque eu dou barriga cheia. Aí. Aprovado pelos seguidores, amor. Você vendo? É pra minha vez. Vou gravar, não. Vou comer. Gabriel, gostou da pizza da Michelle? Gostoso? Uhum. Lolo, você gostou, Lolo? Esse é da Lolo. Come, Lolo. Hum, delícia. Come, Lolo. E tá comendo tudo. Tudo, Gabriel. Tá comendo tudo. Duas horas da tarde. Praticamente a loja tá com poucos produtos. Que tá ventando demais. Não vendemos quase nada hoje. É perigoso nem vender nada. Tá ventando, tá frio. E capixaba não gosta de chuva. Tava chuviscando também. Não gosta de chuva, não gosta de vento, não gosta de frio. Fica tudo dedicado. Fala tudo pro shopping. Só pode. Eu que lute hoje. Por que a Michelle está naquele dia de mulher? Ai, meu Deus do céu. Agora tem que ter paciência de Jó. De Jó. Pegar bicicleta no mercado. Comprar coisa que a mulher coloca lá embaixo. Quando tá menstruada. E comprar um chocolatinho. Tem dinheiro. Mas pra animar a bichinha. E nossos planos. Mudar de ponta de venda. Porque aqui praticamente hoje não vai dar nada. Tô querendo ir pra Vila Velha. Que fica depois daquela ponte lá. Me falaram que um bom ponto de venda é na Praia da Costa. E dá pra vender à noite, né? Isso que é importante. Porque já são umas duas horas da tarde. Por que não? E ir pra Praia da Costa. Tentar vender. Interessante, né? Então vamos lá. Mercado. Depois conversar com a Michelle. Ou vamos pra prainha. Ou vamos pra Praia da Costa. Sim, quero essa novinha. A bike nova não deu pra sair. Deve estar reservada. Então vamos ficar velhinha mesmo. Mas aparentemente tá boa. Partiu com a bike velhinha. Aí pessoal. Passei um pouquinho o mercado. Mostrar pra vocês um pouquinho o Jardim Cambori. Olha que massa. Aqui é o tal do Jardim Cambori. Tocabai. Que vitória ainda. E aqui, ó. Tem um... Um pier. Daí ia manjar o avião. Por causa do avião. Acabou de passar o avião, hein? Aqui é o pier da Iamanjá. Vamos até lá. E tá bem vazia a praia aqui. Tem pouquíssimas pessoas. Se tivesse mais cheio. Eu poderia trazer a compra pra cá pra vender as coisas. Mas... Por enquanto aqui tá tranquilo. E tem muitas pessoas jogando tarrafa. Tentando pescar, ó. Que aqui é o encontro do mar com o rio. E tem bastante peixe. E tem bastante peixe. E aqui, ó. E aqui, ó. E aqui, ó. O pier da Imanjá. Top, né? Agora vamos voltar e vamos pro mercado. Senão a Michelle me mata. E olha a vista que bacana tem por aqui, ó. Tartarugas. Tartarugas. Deve ser balada, anexo. Subway. Por que não montar a Kombi a noite aqui? Onde tá aquele carro prata? Colocar ela de ré e colocar a minha vida pra vender as coisas aqui. Talvez dê engajamento. Pulseirinha, correntinha, essas coisas, hein? Será? É uma opção, né? Vamos arriscar. Mas vamos pro mercado. Senão a Michelle me mata. Muito obrigado. Gringos. Tá vendo? Tô de fora. De nada. E vamos descer aqui. Tá tendo alguma coisa aqui. Já nós vamos pro mercado. Tá tendo alguma coisa interessante aqui atrás. Que eu vi, hein? O que será que é isso? O que será que é? E aí, chefe? Tô na paz? Beleza. O que que é isso? Meu canto e seus encantos. O mar batuque por cidade. Do cidade da praia. Deve ser alguma coisa de escola de samba. Mercado do peixe. Área de manobra. Interessante, hein? Top, né? Mas o nosso foco. Ir para o mercado, senão a Michelle crowna a gente. Mercado. Mas olha aqui, pessoal. Aqui é o triângulo que fala. Ipanema, Santo Cupido. Aqui, no final de semana, à noite, bomba, 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 bomba. 40 graus. Aqui vai indo. Aqui lota. Lota, 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 lota. Ó. Vamos bater ali na frente e mostrar para vocês? Aqui é o famoso triângulo, ó. Top, né? Tá, tudo bom? Bom. Isso aqui, à noite, bomba, bomba, bomba. Não tem nem por onde caminhar. Diferente, né? Mas o nosso foco. Ir no mercado. A Kombi já não cabe aqui. 2,05 metros. Pronto, pessoal. Fui no mercado. 30 reais. Mas está valendo. Comprei de terpãozinho. Agora vamos voltar para a Michelle. Se não é a Michelle, me esgana. Amor. Oi. Vai aqui. Calma, amor. Pega meus celulares. Para desbloquear, apagar a bicicleta lá, amor. De nada, amor. Bicicleta entregada com sucesso. E a Michelle não está caralho. Vocês viram, né? Nem falou obrigado. Obrigado, amor. Nada. Só pegou as coisas. Puxou de qualquer jeito a sacola da bicicleta assim. Cara, tem que ter paciência. Está irritada de novo. É difícil, pessoal. É difícil. Mas foco, fé, determinação. Que tudo vai dar certo. 4,20. Desmontamos a lojinha. Porque não vendemos nada hoje, né, Lolo? Você está fazendo o que, Lolo? O lobo. Hã? O lobo. O lobo? Cadê o lobo? Grava, sujeito. Grava. Grava. Eu quero tudo mesmo assim. A pedra. A bolinha. Eu estou gravando aqui, ó. Estou gravando lá. Estou gravando já lá. É, pessoal. Não tem jeito não. Eu acho que eu vou... Fiquei sabendo que lá na prainha está tendo um festival de música. Eu vou pra lá. Eu vou pra lá. Fiquei sabendo que lá na prainha está tendo um festival de música. Nós chegamos na prainha está tendo um festival de música. Eu vou pra lá. Eu vou pra lá. Pessoal, estou aqui com a Lolo. Eu vou pra lá na prainha está tendo um show? Não, não. Tem vindo por aqui mesmo. Vai ficar por aqui mesmo? Vai ficar por aqui mesmo? Fica por aqui. Aí eu vim visitar gente. Prazer de ver vocês. Igualmente. Pessoal, pensa na empada gostosa. Pena que você perdeu o Instagram, né? Perdi o Instagram. Raquearam o Instagram. Raquearam o Instagram. E eles salvaram o nosso Réveillon. Nosso Réveillon foi empada com uma Coca-Cola gelada. Obrigado. Gratidão, cara. E muito feliz de rever vocês aqui de novo. Igualmente, igualmente. Você estava no carro, né? Eu estava no carro. Você estava com pressa. Não, a gente tem que não sei o que. Ela estava muito bem não. Sim. E a mãe dela chegando. É? O que foi, Lolo? Ah, é que a moça... O que é isso? Mostra, Lolo. É aquele monstro. Seu monstro. Seu monstro. Tá de noite, não dá pra ver nada aqui. Deixa eu mostrar pra fora. Esse aqui é o nosso almoço e janta de hoje, amor? Hum. Olha aqui, pessoal. Vai. Ó. Arroz integral. Um baconzinho que ganhou dos vizinhos e queijo. Tá comendo, Lolo? E ovo, né, amor? Tá gostoso, Lolo? Aqui. Esse vai ser nosso almoço de hoje. É do papai. Almoço não. Janta. Daqui a pouco tem o show, ó. Daqui a pouco vai ter o show. Daqui a pouco montar minha mesinha nesse cantinho aqui. Vender nosso artesanato na luta. O pessoal tá tudo aqui montado. E tá preparado o show. A Michelle tá tentando fazer a Lolo dormir. Pra gente poder curtir um pouquinho e vender tranquilamente. Porque a Lola vai dar muito trabalho. E tem muita gente. Vou fazer o quê? Vou mostrar pra você rapidinho como vai ser o palco. Possivelmente vai ter que ficar sem áudio. Por causa de direitos autorais. Beleza? Já gostei. Tem... É o pessoal passa, detentor de metade, pra ver se não tá entrando ninguém armado. Vamos lá, ó. Showzão, hein? E o melhor 0800 aqui em Vila Velha. Isso é Espírito Santo. E ganhei uma caipirinha. Caipi Vodka. Acho que é isso. Olha o palco. Pesou com as cadeirinhas. Vai ser top, hein? E bacana o palco. Não fica tão longe, ó. Caraca, vai ser um showzão, hein? Pessoal, começou. Olha o tamanho da fila. Agora eu vou pra fila. Inspirar a Michele. Caraca, acabei de entrar. Não tinha a fila agora. E o tela não tá nem funcionando. E aí, amor. Partiu show? Sim. Lolo do envio, né? Ela tá com a babá eletrônica ligada aqui, pessoal. Tá vendo? A gente deixa a babá eletrônica ligada. Vai de olho na Lolo. Opa, olha que ela acorda lá. Dá pra ver, ó. Tá vendo? Aquela cor a gente corre, lá vem ela. Mesmo. Por aqui. Pra cá. Vamos lá. Erasmo Carlos, é isso? É. É. Tá lotado, hein? E aí, amor. Gostou? Tá bem velho, bichinho. Tá? Vocês não sabem da última novidade. Novidade. Não se fala de outra coisa no país inteiro. 即 way WEBVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV.\ A CIDADE NO BRASIL O show está rolando. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL